Fala aí galera! Bizantino aqui! Fala Void! Estamos de volta com mais um episódio! Vamos jogar Europa Universalis IV com nosso Império Bizantino, nosso vassalo que é do nosso tamanho quase. Tem um outro vassalo ali, a União Pessoal ali em si. É! É! Complicado. Bom, podemos converter Rhodes finalmente. Converti lá. O que vai acontecer aqui? Quero chamar aliados para guerra. Os Cove até tem vontade de chamar, mas eu não quero chamar não. Também aqui vai que se dane. É para isso que serve aliado. Então, chama essa bodega. Eu paguei para você. Então, Couch Worms. Vai lá! Pegue esses safados aí. Seed Cartil terminou. Ok, finalmente. Sergacia. Fala aí. Deixa esse cara aqui com eles. Vai indo junto com eles. Nós batemos no exército pequenininho que estava aqui. Tem um grupinho de boêmios passando por aqui. Vamos ver se a gente consegue passar. É! Penalidade de Hill, a gente não pega com esse cara. Porque ele tem, aliás, nem precisa de force marcha. Ele não tem aquela coisa. Olha, está vindo um monte de gente. Ele tem muita, muita manoeuvre. Mas, mesmo assim, não foi suficiente para bater nesses caras. Por que eles são tão fortes? A Polônia tem umas ideias militares. Principalmente com cavalaria muito forte. Se eles ainda tem acesso a força, é verdade. Então, deixa eu ver quantas cavalarias eles têm. Eles têm quase metade do exército. Só cavalaria. E a cavalaria deles é outro nível. Outro, outro nível. Terminando aqui. Ok. Daqui a pouco chega a Rússia aí. Falando em Rússia. Você não consegue, né, atacar os poloneses, não. Tipo, pegar aqui a capital deles. Seria legal, cara. Seria muito louco. Você não, né, Moskowicz e tal. Eles estão querendo pegar os... Os rebeldes, finalmente, né. Que eles estão querendo pegar faz tempo. Eu vou me cercar. Você ocupou a lânia, tá. Maleditos! Uhum. Vamos, né, descansar aqui não. Descansa aqui não. Descansa lá em cima. Se for para descansar em algum lugar, descansa em algum lugar bom. É, um cara, um puta genial desse. É, dois, quatro. Tem o melhor, né. Esse aqui é o quê? Três, três. É, mesma merda. Qualquer jeito dá seis, né. A diferença é que esse cara aqui é muito bom de siege. Então, deixa ele siegeando. Aham. Pega. Olha, eles ignoraram as próprias províncias para ir no objetivo de guerra que eu mandei. Aliás, não. Eles estão descendo aqui, hein. Oh, oh. Que que é isso? Não. Solta. Solta. Meu, você acabou de se matar. Aliás, nem faz isso. Ah, não dá nem para matar o cara, né. Para quem não entendeu que caralho isso foi esse. Esse carinha aí, ele estava ligado a uma força aliada, né. Eu botei o botãozinho de unir. E aí, a força aliada sai andando e ele, sei lá, ele achou que aquele era o caminho. Ah, liderança militar forte. Perder? Não, não vou perder. Perde estabilidade, perde lealdade, mas não perde minha tradição militar. Ainda mais durante o combate. A guarnição ali terminou e tal. Tem que puxar o saco dos nobres. Como que eu faço isso? Lugares que tem fortaleza. Vigin, tá? Já é de nobre. Aqui é de clero. E no state. Até podia ser dos nobres. Vai ganhar o quê? Vai dar de 1.7. Não é suficiente. Teria que dar mais uma. Vai pegar essa. Deixa eu ver aqui. Nobreza. E daria, ó. 554. Billet. Reparar anti-leak. Pelo menos isso. O problema é que dá um pouco de influência a mais, né. Que também não é muito bacana, mas... Tá, vamos pegar esses caras aqui. Apesar de que é montanhoso. É bem... É montanha mesmo. Não é rio, não é nada. É montanha. É... Vai dar problema de aristocrático. Ô, cacete. Eles subiram muita influência. As terras que eu dei pra eles. Com sorte. Acaba. Deixa eu ver. Hoje é 1718. Vai acabar um... Vai descer um... 1730. State held. É, talvez eu tenha que revocar alguns negócios aí. E encarar a lealdade baixa mesmo. Né. Vamo lá. Sobe aqui. Temos aí 20 e poucos mil do lado. É. A gente pode pegar esse negócio. De qualquer jeito. Tá. A gente ganhou ali, né. Se a caça a gente já sabia que ia ganhar. Eles são bem, bem, bem mais fraquinhos. Ali. Os convites estão, né. Pegando coisa. E a gente até pode ficar. Deixa eu ver. Tem um de siege, né. Grande coisa. Uhum. Onde eles estão? Estão indo lá em cima. Tentar pegar a Sérbia. Acho que eles estão indo atrás da Sérbia mesmo. Cancela aqui ó. Vai. Força de marcha. Vai lá ajudar os caras. Tenta voar ali. Eles vão precisar da sua ajuda. Boa. Eles estão correndo. Será que eles estão força de marcha? Mas não tem um íconezinho. Segura aí tio. Segura aí. Segura. Ah. Não foi. Espera aí. Ah. Não foi. Merda. A gente foi na ofensiva. Apesar de que a gente pegou logo depois do combate, né. Tem uma chance. Rebeldes cruzaram a fronteira. Ah, tá. Ah. Pelo menos os convites estão servindo para tirar esses caras aqui. Olha. Trebizondi. 30 mil soldados. Que maravilha, Trebizondi. E... Cara, a gente conseguiu. Dá ajuda na reforma ou ganha legítimas? Tá. Ajuda aí a reforma. Quer mais moral para o soldado? Ah, não, 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 não. Ah. Tava ganhando. Tá. Termina de pegar ali. Nasceu o cara do SIG. Então faça SIG. Ele também é uma província importante. Tá. Como é que tá aí? 47 fucking mil. É. Aqui eles vão atacar, né. Não estão nem aí. Eu não sei se eu posso passar. Eu acho que não. Vou tentar deixar um cara aí. Não, não dá. Ó. Você tava por conta própria, viu. Se não tem general, já era. Se tem general, já era. Cadê o meu exército? Cadê armes? Tem um aqui, tem um aqui. Tá. Vocês estão descansando, né. Tomando chazinho. Conversão. Terminou em Rhodes. Como é que tá aí o golpe aristocrático? Tá aumentando devagarinho. Uhum. Uhum. Temos aqui também dois cavaleiros. E... Terminou. Não terminou. 70%. Vai. Espera mais um pouco. Depois a gente pode ir pra cima desses caras aí de cercasse. Aliás, é tudo safado. Vem aqui. Tá aí. Colocou. Quase marcha. Tenta chegar antes. Ah, não chegou antes. Mas tá. Pegar esses caras aí. Oh. Oi. Manda aí. Cavalaria também. Se bem que duas cavalarias capaz de perder pra infantaria porque não tem suporte. Não, não é infantaria não. É... Como se chama? É... Canhão. Tá. Divide em dois. Então, o grupo sem general bate nesses caras. Que o grupo com general. Vai voltar lá naquele abond de siege mesmo. Essa não precisa de fazer force march não, né? Uhum. Fica de boa. Acho que eu não vou pra cima desses caras não, né? Da Polônia. Vou ficar aqui na minha. Certo? Aí a gente tenta pegar cercasse primeiro, aliás. Vamos mandar esses caras ali pra cercasse? Não, não junta comigo não. Pode andar. E que aí... A gente tira cercasse da guerra e depois vira atenção pra Polônia. É uma coisa por vez. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Aliás, a Polônia a gente podia dar um monte de terra ali pra Boêmia. Enquanto tá anexando. É. Siege, cercasse e acabou. Ok. Também vai... Deixa eu ver. Dá pra pegar esse safado aí, né? Vamos dividir em dois. Vamos pegando aqui as terras. Deixa eles lá fazendo siege. Uhum. Ali. Tem um lugar bom pra fazer siege. Nem precisa de tudo isso, né? Não vou querer fazer... Controlar todo mundo assim. Vou ficar meio que de guarda aqui na região. Qualquer coisa a gente vai pra cima, né? Aí. Pegando aí esses caras no caminho. Tá. Divide de novo. Pra lá. Divide de novo. Vai pra lá. Vai. Uhum. Venhamos. Ali eles estão pra pegar um forte, né? Toma cuidado com essa zoeira. Vai pra Bender. Bender. Aí. Fica de olho pra ver se eles não vão vir para cima. Aí. Pegamos a Lânia. Pegar ali embaixo. Também tá quase pegando aí. Pegou. Pegar em cima. Ah. Se bem que é meio distante. Vamos pra lá. Uhum. Piliando aí umas províncias. Como é que tá o desastre? Já tá. Relativamente seguro, né? Ali também estão pegando algumas províncias. Posso tentar bloquear o movimento deles, né? Se bem que eles vão pegar acesso militar com vizinhos deles, né? Então não vai adiantar de bolhufas. Menos um forte. Ok. Vamos lá pegar esses caras. Finalmente. Ok. Você vem aqui pra cima. Você te prepara aí. O Russo também tá vindo. É. A Russo tá vindo. Sim. É o Russo. Ahn. Pô. Pega aqui. Ele vai pegar aquilo ali, né? Não tem muito como evitar. Posso meio que ficar na... Não pega pega. Eles pegam uma, a gente pega três. Pegar um, pega três. Dá pra fazer esse tipo de coisa. Aproveitar aí. Não é que eles querem pegar forte. Deixa eu pegar forte. Digipodoro terminou. Vamos ver se eles vão atacar alguma coisa. Estão indo para a Halix. Posso chegar em Halix antes? É o Woods, né? Pera aí. Vamos supor que eu fosse com tudo. Halix. Aí eu chego 11 de novembro. Ele chega 19. Dá. Aí eles cancelaram, né? Que safado. Tá. Então eu deixo o 22 de novembro. Chega antes também. Agora ele desistiu de tudo. Uhum. A gente querendo aí fazer maldade. Aqui, ó. Os Muscovites, né? Então capaz eles até pegarem pra eles mesmo nessas terras. Que é um pouco infeliz. Olha. Tem 6k ali. Bizante ocupou. Uma e tal. Continua pegando. Tem alguns exércitos aqui que daria pra tentar eliminar. Aliás, vai pra lá. Depois você dá a volta e vai pro outro lado. 3k aqui. Uhum. Uma das 6 pra cá. Ah, cadê? Bizante ocupou. Bizante ocupou. Falando em ocupou, nem tô vendo aqui. Tá zoeira. Bom, eles vão pegar o grupinho pequeno ali. Não consigo ir pra cima, não? Podoli não permite. Caceta. Aí você me ferra um pouco, viu? Podoli. Tem que tirar podoli pra poder ajudar meus amigos. Senão não dá pra fazer nada. Tá bom lá pra cima. Pelo jeito vai ter briguinha ali. Aí pegou de novo. Uhum. Ali já tá pegando, tá. Vocês dois, né? Vamos lá pra frente. Não tem algum forte não, né? Nada pra pegar, mas só terra comum. Caceta meio que já era, viu? Aliás, eu sabia que eles iam pegar aquela terra. Eu sabia. Esses ionistas. Os piratórios e iluminatis. Pegar o último nível aqui, né? Qualidade no máximo. Mais cinco de disciplina também por causa disso. Continua pegando aí a... Rodoli. Que vai ajudar bastante. Caso Belly contra a Netherlands. E tá. Tá tirando esses caras aqui de dentro, né? Dessas regiões. Uhum. Então tá aí, galera. Pegou. Vai tirar mais um barquinho. Vão lá pegar aqueles caras do outro lado. Não sei por sua vez, né? Pode vir. Pode vir aqui pra... Não tem problema não. Vai. Dá um curo nesses caras aí. Boa. Deixa só o necessário pra... Começar a fazer siege. E vai, né? Com o restante lá pra cima. Ahn. Restante. Olha. A França tá aqui também. A França tá aí? Ah, verdade. A França tá ajudando na guerra da França. Não tem nada a ver com a gente. Mas eles vieram até aqui pra liberar... Nossas terras dos... Dos rebeldes. Caraca. Isso que é aliado, hein? Valeu, hein, França. Às vezes eles tem tanto soldado que eles não tem nem onde gastar. Às vezes é isso também, né? Uhum. E... A frota, né? A inglesa nem tentou chegar aqui embaixo. Eles não ousaram. Tá. Continua vindo pra cá. Sharing and Scaring. Tá. A gente vai ganhar um monte de pontos de grátis. Uhum. Desastre ainda tá indo. Ah, tá indo. Daqui a pouco vou ter que revocar alguns negócios, mas... Felizmente, sei lá, vi. Tá. Tem um monte. Tem uma bagunça aqui de terra. Serbia e tudo mais. Tá. Cercasa aqui é paz, né? Lógico que Cercasa aqui é paz. Vamos ver, né? Vamos passar tudo pra Trebizond. E aí eles se viram depois. Vai. Tirar tudo aí. Lembrando que a gente não vai poder pegar tanto até assim, porque eles foram chamados como aliados, né? Então, todo custo dobrado. Vamos ver aqui. Diplomacia. Superface. Era aquela paz gostosa de quase 100. Tá vendo aí? A 97 já dá. A 98. Onde que tem? Ali tem ponto importante, né? De trade. E aqui também? Aqui também. Então, os dois são muito importantes. Espera aí. Trebizond. E ali em cima. Tá terminando. Ah, não tá terminando não. Faltou gente. Caceta, viu? Tá. Mas talvez eu consiga. Vamos ver. Vai pedir a paz ali. For peace. Esses negócios aqui. Opa. Caceta. Tem aqui com o botão direito e ele fechou tudo. Tá. Clear office, né? Quero vir pra cá. Pega ali. Quero vir pra cá também. Ah, não dá pra pegar ali. E por aqui? Não dá também. Muito cara aquela província, caceta. Por aqui. Não. Hum. O pecado também é caro na capital deles. É, não tem muito como pegar aquilo ali não, velho. Uma a gente pega, a outra não. Vamos pegar então o ponto lá. Daquele lado. 50. Olha lá. Já não dá mais pra pegar ali. Uhum. Pegar aqui, ó. 39 é bom. 100. Perfeito. Perfeito, né? Tudo pra trebizonde. A gente não vai perder nada. Presser expansion só com a cercácia. Uhum. Isso aqui vai custar pontos diplomáticos pra gente, infelizmente. Tá. Pegar aí. Política econômica. A gente perde mercantilismo. O burgueses perdem lealdade. Eles podem perder lealdade ou vai dar mais problema? 20 é muito, hein? Monopoly charters. Até não tem, né? Aí, reduz mercantilismo antes que dê mais merda. A billet... É, você não vai descer tão cedo também. Tem que revocar um monte de coisa. Ai, Cassidy. Isso, manter esses... A gente começa a usar muito eles, né? E começa a dar merda. Tá, vamos descer aí. Dá bem, né? Que a França tá pegando. 100% ali. Tá ou não tá? A gente nem sabe se tá, né? Porque eles... Eles estão derpando. Eles estão indo pra cima e pra baixo. Vai dar uma revolta aqui. Ok. Então, se preparem a lânia. Você também vai lá pra lânia. Ah, não dá, né? Vai... Fica aqui em volta. Então... Depois a gente vai. Mas aquela coisa, né? Eles estão... Vamos poder curar logo, logo. Cercascental. Cadê o meu... Meu grupinho aqui? 21%. Estão ganhando já. Cadê os poloneses? Estão batendo lá na boêmia, né? Boêmia que até agora não conseguiu sair daquele buraquinho. Ele é furico! Fez isso aqui? Tá. Conseguimos aqui juntar a galera. Tá indo. Depois a gente manda esses casas em segundo lugar. Só pra vir de reforço. Pô. Acaba aí com esses camponeses. Uhum. Vai, criatura. Junte aí. Tava juntando. Apertei G duas vezes. E não foi. Olha, eu posso cancelar também os fortes, né? Dessas... Se bem que... Depois eles pegam esse negócio e ficam um saco pra tirar. Mas... Dá, dá. Né? Nossa manutenção tá brava, né? Tá. Vamos tirar aqui. Rhodes, por exemplo. Baixa aí. Céu pode até deixar. Cônia também. Isso aqui é um forte menor. Pode tirar. Aqui também. Forte menor. Aqui em volta tem que deixar mesmo, né? Ahn... Ahn... Esse aqui talvez, né? Negroponte pode tirar. Ok. Quem sabe melhora aí um pouco a manutenção. Ok. Tá bem alta. Agora a gente vai chegar com 100 mil soldados. Agora é pra ferrar mesmo com a Polônia. Chega, né? Chega dessa frescura que eles tão fazendo ali. Vai criatura. 49% pra permitir o nosso movimento aqui, né? Será que eu também podia dar a volta por aqui? É. Poder podia, né? Mas... Vamos fingir que não podia. Tem que ter a velocidade aí que não tá acontecendo nada. Nisso nós temos aqui um soldado, né? Mas Polônia já tá pegando. Não tem soldado não. Navios. Não tem mais muito por que deixar eles aí. Vamos... Motibalar na capital aí em Constantinopla. Constantinopla não, né? Vamos pra Bolu. Bolu tem porto legal. Depois quando precisar a gente conserta rapidão. Ahn... Cacete. Os burgueses ganham lealdade e perdem legítima-se. Infelizmente vai ter que ser. Uhum. Tá dando um rest já. Separatistas de Sirius. É. Por que que tá dando um rest? Porque a legítima-se caiu. Porque tá caindo a legítima-se. Porque os estados estão querendo nos ferrar toda hora. É só evento ruim. Só evento ruim. Cigipodoli. Tá. Acabou finalmente. Vamos lá pra cima dos caras. Eles estão com um exército bem pequeno. Já vem um exército maior, viu? Realmente eles estão decadentes. Eles estão caçando os nossos aliados ali. Aí pega esses safados aí na capital. Falando capital. Vocês que são os Mr. Siege, né? Vai lá pra cima. Uhum. Aí 21%. Nossa. Eles não tem muito. Olha. Eles tem um Siege fraco. Não tem castelo propriamente dito. Tem... Tem um fortezinho da capital. Só isso. Aí sobe aí. Aqui. Aí já pegou. Vai ali pra cima dos caras. Vai. Uma memel ali em cima também podia pegar. Aí pô. Desceu o cacete. Os caras aqui que são bons de Siege, vai lá pegar. Ok. Isso é cacou. Isso é cacou. Isso aqui na capital da Polônia. Quais algo. Acho que muda, né? Bizante eu vou pôr aqui. Beleza. Vamos pra cá. Pera aí. O exército deles em algum lugar está. Não tem como ter se evaporado. Fica de olho na zoeira. 13% ali. 42% negativo. Tá. Estamos pegando aí. Fica de olho nessa zoeira aí que... Aí tem coisa. Vocês já tem certeza absoluta que aí tem coisa. Nossa. Quanto exército. Tem puta enxame aqui. Olha. 36k. Pega aí. Vamos atrás deles. Vai. Estão pegando os gatos pingados que eu estou encontrando no caminho. Ok. Vai, vai, vai. Um monte de gatos pingados aqui que estão querendo se juntar a esse exército. E a gente está pegando o caminho. Aí. Deu um couro. Aquele sacode gostoso. Pou. Vaza. Pega essa fortaleza mesmo. Hoje a gente pega Memel ali. Se precisar. Aqui já estamos pegando. Legal. Hum. Não dá para me envolver. Ah. Dá para ir para Memel. Porque é ali que eles estão fugindo. Aliás, esses caras aqui não são do Seed. São os caras que lutam mesmo. São os tretosos. Vai lá. Pega aí. Pou. Pou. Falta lá. Com DC. Talvez eles vão para Bells. Não sei. O deserto deles. Morreu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. 9 mil. Olha. Eu acho que a gente erradicou o exército deles de vez. Tem Memel. Daria para entrar ali. Mas. Tem Memel. Acho que está bloqueando. Ah. Os russos conseguiram. Sem problema então. Então. Pega aí. Boa. Estou precisando dessa terra aí. Para passar um monte de território. Justamente para você. Aliás. Eu estou anexando você e tudo mais. França terminou a guerra deles. E. A gente não ganhou nenhum favor. Lógico. Não fez nada. Eles estão querendo pegar a terra ali de volta. Mas. Os russos né. Estão sentando a vara neles. 10%. Né. O nosso main power já foi para o espaço. Uhum. Os russos estão caçando todo mundo aí. Né. Pequenininhos. Uhum. Descobriram a gente. 49%. Está quase lá. Holandia ocupou o Wisma. Comenta aí. Aquela. Chubetrin. Dispute Succession. Tem leitone. Mas. Sobe a autoridade patriarcal. Faz. Sobe né. Cadê. Falando nisso. Quanto que está. 85%. Está quase lá para pegar o Achievement. Será que eu fiz o Achievement já ou não. Uhum. Loyalist. Tá. Menos 5% de desejo de liberdade. Para a boêmia. Muito bom. Tá. Holandia ocupou não sei o que. Mamedito. Eles estão querendo pegar essas terras de volta. Mas. Os outros não estão deixando. Eles estão. Subindo. Descendo. Descendo. Subindo. Fazendo diabo ali. Esforço de fortificação. Dá mais defesa. Perde o Cacho. Perde o Prestige. Tá. 70% aqui. Aí. Terminou. Está meio que acabado isso aqui. Nessa guerra. A gente pode ir lá pegar. O objetivo real. Que é justamente. Preta né. Tá. Letônia está. Ameaçando o nosso trade. Eu acho que não é uma boa ideia viu Letônia. Só. Só acho. Terminar de pegar essa província aqui para. Eles tem Bels ainda né. Vamos pegar ali. Oh. Rebeldes aqui. Tira esses caras aí. Que são da zoeira. 70 mil. Uhum. Ó. Mais cara da zoeira ali. Os rebeldes aqui pegando né. Tá. Pega esses carinha aqui ó. De Bels. Acaba com eles. Ah. Relá. É. Tá. Um. Um cara da família. Que é ingênuo. Fez merda né. Então a gente. Tá. Perde a defesa de espionagem né. Porque a espionagem não é forte. Antes do Mare Nostrum. Aliás. Quase inútil né. Se bem que em multiplayer dizem. Diz a lenda aí. Que é bem legal usar espionagem. Terminou. Agora a gente vai descer. Pra invadir Creta. É cara. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de brincar. Quem mais tá. Polônia e Creta né. Polônia vai né. Perder. O porte ali ó. Perdeu. Eu acho que já dá pra pedir o que eu quiser da Polônia. Como é que tá aí. Boêmia. Tá feliz. Boêmia. Zero por cento né. Eles não tem desejo de liberdade nenhum. Falando nisso. Boêmia. Eu tava. Dando. Loyalist tá. Diminuem o dinheiro dele se eu fizer isso. Então eu posso tirar isso. Usir. Desejo de liberdade. De vinte por cento. Subir pra nove. Tá. Tá de boa. Boêmia. Pega mais terras. Falando nisso. Onde é que tem. Tá. Cracô. É centro de trade. Tá. Ali eu vou querer também pra mim. Vamos ver. Vamos ver. Como tu daria. Essas terras aqui. Ah. Cracô. Esqueci. Poêmia. Vai. Uhum. Cracô. Noventa e nove por cento. Só pra pegar até ali. Então não vai dar pra pegar dessa vez. Vou ter que pegar aqui ó. Que eu quero esse centro de trade. É do nosso. Centro especificamente. Né. Falando. Uhum. Em cima de cem por cento. Em cima de cem por cento. É. Não vai dar. Dá pra pedir War Reparations. Dá. Que vão pagar a gente por essa guerra. Beleza. Expandimos um pouco ali a boêmia. Uhum. Muscove aceitou paz concreta. Tá. Muscove. Meio que deixou a gente na mão. Ah. 23 Pretender. Né. Eles não estão aceitando o nosso rei que não é legítimo. Tech News. Bastardinho. Pai Logos. 355. Por que será né. Ele só se chama Bastardinho. Revolta. Áustria. Entrou em Qualizão. Uh. Cacete. Esses caras aí são perigosos hein. Se eles vierem pra cima. Ferrou. Como é que tá aí a situação por exemplo da Áustria. Se eu tirar a Áustria da coalizão já melhora bastante. Percebido. Spence já tá subindo em 3.9 por mês. Dá pra converter também. Bassarabia. Ali embaixo né. Mas eu também posso corar. Tá. Vamos converter primeiro. E a gente tem que tirar esses né. Esses rebeldes daí. Tá. Vocês já estavam prontos? Não. Estão se preparando né. Quem tá mais pronto é esse. Esse grupinho aqui. Hum. Pega esses caras aí. E vamos lá pegar a Creta. Tá. Matou os Pretenders. E. Dá pra atacar ainda. 17k contra 7k. Ou. Foi. Agora já era. Termina de pegar a Creta aí. E aí a gente vai pegar. Só falta a Genoa. Pra pegar oficialmente todas essas Teas que pertencem a nós. Ou pelo menos deveriam pertencer a nós né. Um hum. Um hum. Um hum. O M ainda tá né. Sendo alexada. Demorando lá. Uns 30 anos. Perderam o trânsito. 3. 3. 2. O nome dele vai ser. Maromeno. É porque ele é Maromeno. Seed of Creta. Acabou. Acabou. Ok. Pega aqui Creta. E. Dinheiro. Comelucos. Já estão em coalizão. Hungary. Poland. É. Não vai ajudar muita coisa né. Bom. Não vai mudar nada na verdade. Então pode pegar esses caras aí. Comece a curar essa desgraça. Uhum. Vou deixar esses soldados aqui. Pra segurar aí as revoltas. Abaixa aí. Abaixa isso aqui também né. E ó. Deu tudo certo. Só fica de olho. Na. Possibilidade de levar uma. Uma declaração de guerra. Da coalizão. Mas a gente tem o França sem pai aqui. Aliás. Casa com eles né. Pra manter garantido. Scove. Também casa com eles. Trebizond está casado. Breakable Tires. Tá. Aqui também tem que casar né. Seis. Vai. Sérbia. Poemia está casado. Não. Tem que casar. Ah não. Não dá né. Eles são união pessoal. Tá. Verdade. Colônia. Colônia. Sofreu um pouquinho ali. Problema deles. A Hungary. Tá sofrendo revolta ali. Não. Pode chegar né. Porque a gente destroçou o território dos rumbels. Lembra. Lembra desse filho da puta aqui. Batendo. Vingança. Doce vingança. Ah. Estabilidade está muito baixa viu. Tem que subir. Mas está custando mais por causa da overextension né. A gente. Idealmente teria que pegar essas telas. Vamos terminar aqui. E a gente já começa a curar. Depois a gente. Sobe a estabilidade né. Para um ponto. Recente. Conversão bem sucedida. Ok. Sobe aí. 69. É baratinho até. Para curar. Ah. Posso dar isso aqui. Para os Cossacks. Né. Dar. Hum. Mais 5% de. É. Habilidade de combate. Da cavalaria. Seria interessante. Mas isso daqui. É terra de burguês cara. Isso daqui é. É ponto de trade. Não vai rolar. Como é que está o desastre aqui. Conflitos internos. A estabilidade menos de zero. Está aumentando. E a manutenção. Está muito baixa. E a gente. Para evitar isso. Tem que subir. A nossa legítima. Né. Talvez. Não seja possível evitar. Os conflitos internos. É uma forma de subir a legítima. Assim aí. Na marra. É. Talvez não seja tão ruim. Deixar esse desastre acontecer. De que jeito. Vai baixando aí. Curando ali também. Como é que está aí. Hein. Mr. Creta. Uh. Subi para oito. Será que é porque eu não estou pagando a manutenção. Tivei 7.9. Vou aumentar. .9. Vamos ver se baixa. Próximo mês. Isso. Ah. Então quando o exército está sem pagar. Não adianta nada. Deixar ali. Eu posso pagar. No caso. Aí o herdeiro. É. Ganhar legítimas. Ou eu rezo. E posso ganhar um monte de legítimas. Tá. Maromeno morreu. Né. E não consegui ganhar mais legítimas. Felizmente. Ah. Tá. 4.64. Adrianos. Esse aqui vai se chamar. Fodão. Então. Fodão vai ser o próximo rei. Né. Esse cara também. Ele é bom. Muito bom. Só que o fodão é mais foda ainda. Ah. A inflação. Tá baixando aí. Constantemente. Aliás. Esse cara tá ajudando bastante também. Uhum. Eu deveria. E eu poderia. Já mudar o foco. Ah. Isso aqui já. Tá um pouco pra trás. Mas não muito. Se bem que eu vou usar bastante. Deixa assim. Vou usar pra anexar os outros vassalos também. Né. Tem essa zoeira aí. Ah. Main power né. Main power tá. Isso tá. Complicado. Vamos dizer assim. Tá. Burgueses pedem lealdade. A gente ganha mais lealdade ao custo de Ducati. Pode ganhar aí. Quanto mais leal melhor né. A gente vai dar outros bônus até pros territórios e tal. Falo nisso. Nobreza 80%. Hum. Então se eu aumentar minhas terras né. O valor das minhas terras que não são nobres. Eu abaixo a influência deles indiretamente. Talvez desenvolvendo algumas terras ou baixando autonomia do que eu já tenho. Talvez funcione. Falo nisso. Tem alguma coisa aqui que seja steps. Highlands. Highlands. Graslands. É. Não dá pra colocar nos Cossacks. Só steps. Graslands. Tá. Isso aqui eu gostaria de ter dado pros Cossacks. Que a gente iria ganhar 5% de cavalaria. Mas. Isso aqui é ponto de trade né. Cacete. Hum. Catinho isso aí. Isso aqui. Assim. Verdades burgueses. Tá boa e tal. Bom galera. De qualquer jeito eu vou ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos que eu gostei bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. Beleza. Então valeu. Falou.